Olá, eu quero falar com vocês hoje de um dos intelectuais mais interessantes que encontrei ao longo de toda a minha vida. É uma pessoa da qual eu ouvi falar pela primeira vez faz aproximadamente 20 anos, mas que infelizmente eu não tive a oportunidade de estudar de maneira mais detida desde então. Estou começando aqui a fazer uma tentativa de compreender de maneira mais acurada, vamos dizer assim, ao desse pensador, desse intelectual que é Antonin Artaud. Para dar para vocês uma referência de tempo, Artaud nasceu aproximadamente em 1896, se não estou enganado, e morre em 1947. E, portanto, é uma vida que tem uma duração aproximada de 50 anos, mas que passou pelos eventos mais terríveis da humanidade, vamos dizer assim, e muito próximo deles. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o nazifascismo. E chegou a pegar bomba atômica, inclusive, o que também não é pouca coisa. Artaud é um intelectual muito facetado. Ele foi, sobretudo, dramaturgo, mas também foi literato, foi artista de cinema, artista de teatro, pensador, de alguma forma, muito abrangente sobre a cultura ocidental, dentre outras tantas características. O que é uma primeira coisa a se observar, no entanto, com relação a essa potência que tem o Artaud, porque a produtividade dele foi imensa ao longo da vida, é o fato de que a ele foi atribuído a consignação de louco. Então, para todos os fins práticos, para a sociedade na qual ele viveu, ele era louco. E, não por acaso, passou grande parte da sua vida encerrado em instituições psiquiátricas. Então, a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa que se aproxima de Artaud talvez tenha que prestar alguma atenção, que a simples biografia dele coloca a gente diante de uma espécie de indecidibilidade. Esse homem, esse ser humano tão potente e com uma obra tão absolutamente vasta, enorme a obra de Artaud, em vários campos, foi artista plástico também, por exemplo, é uma coisa realmente grandiosa. Então, primeira questão, e acho que a pergunta cabe muito bem. Artaud é, de fato, louco? Em que sentido Artaud é louco? Então, assim, não se sabe se ele está, pelo menos a meu juízo, do lado da sanidade ou da loucura. É óbvio que não se pode desprezar que o Artaud tinha uma doença mental, um quadro psicológico complexo, o que também fica, de alguma forma, bastante evidente naquilo que ele faz ao longo do tempo. Mas, de outra parte, e acho que isso só agudiza a questão da loucura ou não loucura, ele tem uma percepção, em muitos momentos, muito mais lúcida do que a maior parte das pessoas do mundo consegue ter sobre o mundo no qual nós vivemos. Bom, eu deixo vocês aí com a questão, com a pulga atrás da orelha, sobre essa questão da loucura de Artaud. E eu gostaria de dizer sobre ela pelo menos o seguinte, que a suposta loucura dele não prejudica em absolutamente nada aquilo que nele há de lucidez. ele é um pensador, um criador de uma agudez, de uma percepção absolutamente incrível e acho que, diria que, muito próximo dos maiores pensadores do século XX e em muitas circunstâncias. Bom, deixo esse aspecto. Como disse para vocês, Artaud é um intelectual multifacetado. Ele não cabe, de maneira muito simples, em nenhum campo específico da cultura. Mas, assim, considerado essa impossibilidade, eu gostaria de colocá-lo em primeiro grau como um dramaturgo, não porque ele tenha feito teatro, mas porque o teatro que ele fez tem uma importância vital para o pensamento em geral. Esse é um fato. Quero qualificar isso. Artaud faz o teatro dele partindo, de certo modo, da tragédia grega. Mas ele não parte da tragédia como nós a recebemos na tradição ocidental em sentido próprio. Ele tenta entender a tragédia num contexto cultural grego, vamos dizer assim, clássico. E, portanto, ele compreende que a tragédia está posicionada num conjunto de atividades que não era só propriamente a encenação teatral. Havia festas, havia, enfim, consagrações a Dionísio. Tudo isso é parte daquele ambiente. E, de certo modo, ele tentou trazer para o teatro dele todo esse conjunto de circunstâncias. E isso, para mim, está muito claramente representado, muito evidente, no fato de que o Arthur recusa por completo a redução do teatro ao texto. Ou melhor, a redução do teatro à ilustração de um texto que não é teatral no sentido estrito, vamos dizer assim, o que é concebido como texto para depois ser representado. Enfim, ele recusa essa noção. E aquilo que ele chama de teatro da crueldade é um teatro que acontece no momento da encenação propriamente dita. E que implica, como acontecia lá nas encenações da tragédia grega, não apenas os atores, a encenação que se dá no palco, mas toda a plateia que é a audiência da peça que está sendo encenada. Então, isso é uma coisa importante. Segunda coisa relevante. Ele se vale de um conjunto enorme de elementos não textuais no seu próprio teatro. Então, dança, música, cenografia, grunhido, enfim, onomatopeia, ruído, tudo estava presente lá. E isso tem relação imediata com a reivindicação que o teatro da crueldade faz. Ou seja, ele é um teatro que se produz a partir do corpo e um corpo que não está sujeito ao intelecto, ao logos. Então, o teatro da crueldade é um espaço de manifestação do corpo como potência ele mesmo. Ele não é guiado por algo. Ele é uma potência que se realiza à medida em que a peça se desenrola. Muito que bem. Não vou me ater aqui ao detalhe da dramaturgia do Arthur, mas o fato é que essa dramaturgia acabou por ter relação com tudo quanto a gente possa chamar de filosofia da diferença. E, portanto, eu sem muito medo, ainda que eu não tenha lido muitos comentadores de Arthur, isso guarda uma relação com Spinoza, com Nietzsche, seguramente com Gilles Deleuze e Félix Gattari, porque o citam recorrentemente, e, de certo modo, com uma porção do pós-estruturalismo francês. E, portanto, por que ele é importante, no final das contas? Por que o teatro dele, de certo modo, desenha uma encenação, configura uma encenação em que estão presentes os corpos e as forças. E o teatro da crueldade é justamente essa dança que se estabelece entre corpo e forças. O que é uma noção totalmente trágica, porque no sentido de que o homem é tomado por uma força que ele não consegue cavalgar, vamos dizer assim, o homem, digo ser humano. E, portanto, nós todos, todos, em todos os tempos, de algum modo, não somos donos das circunstâncias ou dos modos em que as nossas vidas se resolvem, se têm andamento, vamos dizer assim. Então, esse teatro é um teatro que está presente de modo muito, muito, muito claro na filosofia de Deleuze e que toma emprestado, inclusive, diria assim, a noção de corpo sem órgão, que é este o corpo, vamos dizer assim, que está configurado ali na encenação que fazia Arthur. Bom, muita gente escreve sobre corpo sem órgãos, eu confesso a vocês que tenho minhas dificuldades com esse conceito, Deleuze escreve sobre ele, eu trabalho sobre essa ideia em Emile Platô, por exemplo, mas outros tantos o fazem. Agora, assim, da minha modestíssima interpretação, eu diria que o corpo sem órgãos é esse corpo que está presente no teatro da crueldade e que é um corpo plástico, ele não é um corpo conformado ainda, ele é, como em algum momento chama Deleuze, é um ovo, uma potência que, em atravessada pelas forças, ou para capturar as forças que o atravessam, pode se rearticular de várias formas, como que se criando para produzir intensidades. Então, ele é um corpo que ainda não tem forma, não tem forma e não tem órgãos com funções definidas ainda. Então, eu estava pensando um pouco como ilustrar isso, como figurar isso. Então, assim, se a gente colocasse um, penso eu, um saxofonista em um palco, em um ambiente completamente escuro, e eu permitisse tocar, a gente que não está vendo aquele corpo organizado, a gente poderia imaginar, por exemplo, que o som que se produz é um agenciamento de pulmão, boca e instrumento. Esse é o corpo, de certa forma, daquele som. Pode até ter cero, pode ter até pensamento, mas eu sou dado a imaginar que, muitas vezes, aqueles que fazem música são tomados pela música. Eles passam, na verdade, a ser uma possessão da música que eles estão executando, estão desempenhando, estão produzindo. Então, eu poderia, realmente, me parece que seria razoável imaginar que o som que emerge do desempenho de um saxofonista em um ambiente escuro é, de fato, uma articulação de órgãos, entre aspas, que produzem aquele som, pulmão, boca e um instrumento. E, portanto, é um corpo interessante, porque ele não é necessariamente biológico, ele pode estar agenciado com uma ferramenta, com um instrumento, no caso, o saxofone e daí por diante. Então, o corpo sem órgão é essa coisa que é plástica e que, de alguma forma, se compõe e decompõe, penso eu, nas relações que estabelecem com as forças. E essas ideias todas estão movimentadas ou estão movimentadas na dramaturgia proposta pelo Arthur. Outra ideia dificílima, que eu não estou seguro de estar acertando na avaliação dela, e, portanto, o que eu vou dizer aqui, como também aquilo que já disse até então, fica aí no território do provisório. O teatro da crueldade, a rigor, a rigor, coloca em cena a carne. A carne no sentido daquilo que o homem ainda não propriamente provido de espírito, ou no qual o espírito está tomado pela carne ainda. Há um infraespírito, vamos dizer assim, e a carne por si mesma é uma potência. E é carne porque ainda não é um corpo organizado. É essa fisicalidade que é sensível às forças e às intensidades. E isso é muito interessante porque tem um gancho com o Marquês de Sade no que se refere ao modo como ele concebe a carne e os modos de fazer a carne falar. No final das contas, o sádico toma o corpo de seu parceiro como carne e procura levá-lo nesta condição ao prazer, não é verdade? Então, leva-o a experimentar esta coisa que ainda, vamos dizer assim, é pré-existente à organização psíquica em sentido próprio. É pré-consciente. Não estou dizendo que é inconsciente, mas é anterior ao trabalho de formação da consciência naquele corpo. E isso é muito, muito interessante, como disse para vocês, porque esse talvez seja um dos maiores desafios da contemporaneidade, ou seja, o desafio de deixar a carne falar. E por que isso? Porque a gente presta muita atenção a um desequilíbrio, claro, na sociedade ocidental contemporânea, entre o intelecto, o pensamento abstrato, e o mundo material em sentido próprio. Ou seja, de maneira muitíssimo grosseira, a gente poderia dizer que nós, de alguma forma, perdemos os nossos corpos. estamos incapacitados de exercer um pensamento que não seja apenas abstrato. Falta para nós corpo. E acho que grande parte da crise ambiental que a gente vive decorre do fato de que, de fato, nós não temos mais corpo em sentido próprio. a gente está como que digitalizado e como se estivéssemos completamente apartados de toda a natureza que nos circunda. Tudo se tornou abstrato, tudo se tornou, de certa forma, hiperreal. E nessa hiperrealidade não existe propriamente um corpo, mas um avatar do corpo, vamos dizer assim. Então, lá no teatro do Arthur, reivindica-se que o homem adquira um corpo. E que, além de fazer a leitura de textos, e, portanto, daquilo que se escreve, que é o domínio próprio da filosofia, da ciência ocidental, e por diante, o texto, texto que vai do livro até, de certa forma, ao DNA. O DNA é um código e ele admite leitura. E essa leitura, em tese, permite plasmar corpos. Que, enfim, tem lá as suas dificuldades, mas é um pouco o que se pensa. Se eu leio corretamente o DNA, eu posso produzir corpos que me interessem, fazer seleção, evitar doenças. Bom, por aí vai. Como se a... E a ciência, volta e meia, se depara com isso. Como se a natureza fosse propriamente legível. Como se ela fosse um livro. E aqui eu acho que também é uma insurgência de Artaud, que depois está repercutida em Deleuze, enfim, em outros tantos pensadores, que é a ideia de que existe, sim, uma escritura, mas existe também uma inscritura, uma inscrição, algo que se grava nos corpos enquanto carne. E acho que nos falta, de certo modo, nos habilitarmos a fazer esse tipo de leitura. O que nos diz o corpo? O que pode? Nós temos de Spinoza. O que pode um corpo? Com o que um corpo pode se agenciar? Que intensidades um corpo pode deixar passar? Como um corpo se organiza no teatro das forças? Coisa incrível. Por exemplo, isso aqui agora é uma alegoria. Talvez, hoje em dia, nos falte ouvido. Nós somos incapazes de ouvir os reclamos de uma natureza que está sendo devastada. Nós não temos mais olhos para ela, por exemplo. Enfim, sem querer me alongar muito mais, eu acho que, Arthur, o louco, essas questões estão postas e elas são absolutamente essenciais para o tipo de confusão no qual a gente se meteu aqui, aqui no comecinho do século XXI. Para fazer uma espécie de prova dos noves dessa assertiva de que o pensamento de Arthur é algo realmente muito grande, e eu quero ler para vocês um texto que ele escreveu já muito perto da sua morte, cujo título é Para acabar com o juízo de Deus. Ele começa assim, Cré, tudo tem que estar Puc-te-cré, guardado, Puc-te-pec, bem certinho, Lile-cré, numa ordem, pec-te-lê e finalmente, cru-c-p-te. E continua, eu aprendi ontem, parece que estou atrasado ou talvez não passe de um falso ruído, uma dessas fofocas sujas que vão para lá e para cá entre a pia e as latrinas na hora de colocar no balde as refeições uma vez engurgitadas. Eu aprendi ontem, uma das práticas oficiais mais sensacionais das escolas públicas americanas e que sem dúvida fazem com que esse país acredite estar na vanguarda do progresso, parece que, dentre os exames e provas pelas quais passa uma criança quando entra pela primeira vez numa escola pública, haveria uma prova dita do licor seminal ou do esperma e que consistiria em pedir a essa criança recém-chegada um pouco de seu esperma a fim de inseri-lo num bocal e detê-lo assim pronto para todas as tentativas de fecundação artificial que poderiam em seguida vir a acontecer. Porque cada vez mais os americanos acham que lhes faltam braços e criança, isto é, não operários, mas soldados e eles querem com todas as suas forças e de todas as formas possíveis fazer e fabricar soldados em vista de todas as guerras planetárias que poderiam vir a ocorrer ulteriormente e que se serviriam para demonstrar através de atitudes esmagadoras da força. A super excelência dos produtos americanos e dos frutos do suor americano em todos os campos da atividade e do dinamismo possível da força. Por que é preciso produzir? É preciso por todos os lados meios da atividade possíveis substituir a natureza onde quer que possa ser substituída. É preciso dar inércia humana espaço central. É preciso que o operário tenha como se empregar. É preciso que as crianças desculpa é preciso que sejam criados campos de novas atividades onde reinarão em todos os falsos produtos fabricados todos os ignóbeis sintéticos onde a bela natureza verdadeira não tem o que fazer e deve ceder de uma vez por todas e vergonhosamente o seu lugar a todos os triunfais produtos substitutos. Onde o esperma de todas as usinas de fecundação artificial maravilhosamente produzirá exércitos encoraçados não mais frutas nem árvores nem legumes nem plantas farmacêuticas e não e por consequente não mais alimentos mas produtos sintéticos à vontade em vapores em humores especiais da atmosfera em eixos particulares de atmosfera arrancadas à força e sinteticamente das resistências de uma natureza que da guerra só chegou a conhecer o medo e a guerra não é mesmo e viva a guerra não é mesmo porque assim não foi a guerra que os americanos prepararam e que passo a passo ele prepara para defender essa usinagem insensata contra todas as concorrências que não param de serguer por toda a parte precisamos de soldados de exércitos de aviões de encoraçados daí esse esperma no qual parece que os governos da América tiveram a ousadia de pensar porque nós temos mais de um inimigo e que não nos respeita meu filho e nós capitalistas natos e dentre esses inimigos a Rússia de Stalin e que também não faltam braços armados ou melhor aqui também Rússia não faltam braços armados tudo isso está muito bem mas eu sabia que os americanos eram um povo tão guerreiro minto tudo isso está muito bem mas eu não sabia que os americanos eram um povo tão guerreiro para combater é preciso apanhar e talvez eu tenha visto muitos americanos na guerra mas eles sempre tinham diante de si e com incomensuráveis exércitos de tanques de aviões de encoraçados que lhes serviam de escudo e eu vi muitas máquinas combatendo mas eu vi infinitamente atrás os homens que as dirigiam diante do povo que dá a comer aos seus cavalos seus bois e seus jumentos as últimas toneladas de morfina verdadeira que lhes restam para substituir por fumaça eu prefiro o povo que come da própria terra o delírio do qual nasceu estou falando dos tará umaras comendo peióte no chão à medida que nasce e que mata o sol para instaurar o reino da noite negra e que abate a cruz para que os espaços do espaço não possam nunca mais se encontrar ou se cruzar é assim que vocês vão ouvir a dança do tutu gori faço aqui uma conclusão apesar de que se tratando de Arthur é sempre precária essa conclusão mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato para a percepção que Arthur tem de uma espécie de síntese do mundo síntese artificial do mundo no qual a natureza vai paulatinamente sendo apragada e substituída por realidade outra realidade outra que a gente poderia chamar de uma hiperrealidade no qual a natureza de fato não tem mais lugar talvez por isso a nossa loucura de momento de achar que a vida possa perdurar na mais absoluta devastação da natureza esse é o ponto ao qual nós chegamos e que para falar de alguém de quem eu gosto muito que é o Walter Benjamin nos coloca todos a dançar no entorno dessa fogueira que a gente vê espalhado por tudo quanto é lugar recentemente que é a destruição do mundo parece que nós vamos pôr o mundo a perder com uma imensa felicidade bárbara vamos dizer assim que pena abração para todo mundo até mais tchau 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 tchau